Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento localizado aqui no Jaguaré, São Paulo aqui nós temos uma sala bem ampla dois ambientes bacana né pessoal aqui nós temos a cozinha com lindo planejado acompanhado dessa linda geladeira cooktop, forno elétrico aqui nós temos a área de serviço show de bola nós temos o primeiro dormitório bem amplo nós temos o banheiro com excelente acabamento box de vidro perfeito aqui nós temos o segundo dormitório bem amplo com planejados top né pessoal claro não podia faltar aqui na varanda o recanto do guerreiro uma excelente churrasqueira reuni os amigos e familiares no final de semana linda vista privilegiada show de bola é isso aí pessoal ficando uma excelente localização aqui no Jaguaré com fácil acesso a estação de trem de Osasco temos um fácil acesso ao ponto final do Viliária Avenida dos Autonomistas a poucos metros do shopping é isso aí pessoal para mais informações acesse nosso site hoje a gente vai visitar conosco estaremos aguardando até mais e aí e aí